Então meus amigos, como eu não aguento esperar mais Hoje Será o dia que vamos fazer A ousadia Qual que é a ousadia, vocês me perguntam meus amigos Nós vamos fazer uma campanha De cara que cadrim Onde nós sabemos Que a gente vai morrer, tá Tentaremos não morrer Mas a gente sabe que a gente vai morrer Porque a gente vai brigar com a invasão do caos lendário A gente vai fazer isso A gente vai lutar até o último anão Até a campanha da Wipe, mas a gente vai lutar Com a invasão do caos E esse é o plano dessa campanha Pode demorar um pouco pra invasão do caos aparecer Mas a gente vai lutar E é isso aí E vamos dar Eu nem vou fazer duas campanhas simultâneas Essa aqui vai ser só a campanha do Hungrim Porque eu não quero enrolações Eu vou fazer só a campanha do Hungrim Porque o anão tem que ter um carinho próprio Então o anão vai sair quebrando tudo O anão merece os dois passos das campanhas que eu faço 19 matadores Quem sabe Bom, o clima adequado dele é congelado O custo de construção de matador dele é reduzido em 75% Custo de recrutamento Menos 50% para a unidade de matador Velocidade mais 10% para a unidade de fantaria A manutenção menos 25% para a unidade de matador Ataque corpo a cor mais 5 para matadores E habilidade passiva fim da jornada para a unidade de matador Então a gente começa com o matador gigante Moço trondeiro e matadores normais E nossa localização é Carcadine, né? Que é o lugar lá do altar dos matadores Onde fica o rei matador Que no caso é um grimpunho de ferro Que nós vamos jogar aqui Nesta campanha Então, sem enrolações Vamos lá Exército de heróis fumatador Faremos Com certeza Ei, Rafas, cadê? Boa noite Tudo bem Grobrinsreia Nova campanha Essa aqui eu vou gravar, velho Essa aqui eu vou gravar É o bagulho, é o seu louco Eu tô aqui abrindo Stream Raiders também Vamos até o fim, velho Seja o fim pela derrota Aí eu não li, né? Enfim, um grimpunho de ferro Retorna para o forte matador E alguns ferreiros rúnicos O acompanham para compartilhar A sabedoria das runas Que as forças incendeiem É chegada uma nova era Dos anões artífices E o momento foi perfeito Pois a era da retaliação Está em perigo A ralé Urk e Grobi Da tribo do Ivermay Ameaça a santidade de Carcadine E a cidade delas próximas O deus ancestral Grimnir Certamente exigirá a morte deles E o rei matador nunca se acovarda Diante dos imundos pele verdes Ah, deixa eu tirar minha câmera da frente Que o conselheiro vai ficar falando bosta Fala aí, conselheiro Vai pro povo Festa's woes And carve a path of red ruin In the lost name of Drakebeard Many monsters and irks Dare skulk in the shadow of Peak Pass The Temple-Hoth Vampires are such a threat A grudge on all Zanguners Do not let the undead Festa in their nests Further north The Ungi of the Empire Squabble with one another All the while Kislev prepares for the war of all wars Should evil seep from the frozen wastes É o mod Kislev atualizou já, viu gente Sim, esse sou eu mesmo Beleza Primeiro objetivo normal Ocupar 4 povoados Ou pilhar ou devastar Cara Zancor está em declínio Assolada por terríveis criaturas Por cima e por baixo da terra Mas não mais O pico eterno se mexeu E o grande rei exige que o reino dos anões Recupere sua antiga glória Iniciemos sua tarefa com todo vigor Iniciaremos E aí Felipe, boa noite Bom, aqui já é encarcado Já vou deixar construindo Esse negócio de artilharia Depois eu vou demolir Para colocar a guarnição Mas é só para a gente poder Recrutar a artilharia no começo Ah, ok Vamos lá pegar Esse maldito aqui já de orc Podia resolver automático Para todo mundo sumir Desse exército aqui Mas vamos lutar Porque a primeira batalha É sempre especial, né Salvou? Nem reparei Só quero que a máquina jogue Um monte de exército, né Gente Colocou os grandãos na esquerda Vai ser o seguinte Os trondeiros Pega os grandãos aqui Os guias da anõesca aqui Os matadores Vai de apoio Para perseguir os caras Os arqueiros E o matador gigante aqui Então para quem não conhece As unidades do húngre Né, velho Esses aqui são os matadores gigante Os matadores com machada De duas mãos aí Os trondeiros normais Já conhecem As bandeirinhas aqui Do mod das bandeiras Para dar um glamourzinho Na facção, né Todas as facções aí Estão com ela Os guerreiros anões aqui Com... Ah, esse aqui é malesteiros Com a bandeira também Esse aqui são os guerreiros anões Com a bandeira Um gring com a bandeira Dos matadores Nas costas dele aí também E aqui são os matadores normais De dois machadinhos pequenos Então é isso aí Tem unidade nova dos anões Ou são as mesmas Da sua campanha anterior Tem uma nova só E pode ser que adicione Uma a mais Durante a campanha Mas vai dar para ativar Mas as unidades que a gente tem A gente precisa As unidades que a gente precisa Estão aqui já São os matadores Matadores gigantes Matadores de dragões E é isso aí A do dirigível Pode ser que seja adicionada Durante a campanha A que chegou agora Já era o transporte Que é um girocópter Que pode dar deploy Uma unidade de patrulheiros Patrulheiros é belegar Aqui é outra parada Exes out Exes out Atávamos os heróis Vá Slayers Traga eles Para os heróis Para os heróis Para os heróis E o FPS está uma bosta Até porque eu deixei esses heróis abertos Provavelmente Vamos aí Para variar Subiu Tocar um cavaleiro de avali Os matadores matadores Seria top Não Não Vamos gringo Eu vou confiar Que você vai matar o cara Ali do general deles Vamos lá Azul Azul Errepei aqui no Forgrimner Isso é louco Isso que é jogar de anão Porra Matadores Chega mais aqui O generador ele está evitando Um gring aqui Fica fácil Atenção! Tira os erros! Arrugue rápido! Arrugue rápido! Pronto para atacar! Arrugue os erros! Tira! Tira eles! Para os caras! O que é bom? É, já tá pedindo a rega ali, deixa os matadores perseguirem. Não peita não, mano. Lembrando que o Ungrin tem um atributo especial que ele dá pros matadores, que eu não mostrei pra vocês, que é esse aqui. Que as entidades não podem morrer enquanto as vidas delas estiverem acima dos 50%. Então nenhuma entidade de matador morre enquanto a vida estiver acima dos 50%. Atenção! 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 Ela é um chão! Atenção! É difícil! Corre! Corre! Corre, maluco. Só corre! Ah, esse deixou o cara fugir. Tinha que ter que esperar pra bater, Ungrin. Aí ele foi afobado. Deixa ele com pouca vida, velho. Assim não vai aparecer um cara de vida cheia. Sim! Sim! Acesse! Desculpe! Acesse! O Brains não vão alcançar ninguém, isso é fato. Os matadores alcançam. Nós demandamos o poder. Acha-se! Tadook! Para a cobrança! Eles devem morrer! Tô achando que vocês não tão batendo, ah agora vocês tão batendo. Não tinha nerfado? Tinha, mas os modders sabem o que fazem né velho. Nerfou a gente arruma, não tem problema, ninguém pediu pra nerfar, não sei porque é que a impressão mexer nisso. Será que dá pra pegar esses rapazes? Não vai dar, não vai dar não, ah deu, vou matar uns 3 só, mas tá bom. Beleza, vamos executar essa galera aqui. Amuleto de Opalo, o Amuleto de Opalo pode dar ao seu usuário a chance de ter uma segunda vida, mas seus perfis perfeitos sofreram uma fratura em consequência. Pagente matador, os barbudos que insultaram seus amos ou fracassaram como aprendiz podem fazer o juramento dos matadores pela vergonha. Ok, vai ficar parado aqui o retrato agora aqui embaixo, mas dá uma ajuda na performance pelo menos da live, que se não fica difícil gente. Bom, vamos colocar primeiro aqui o golpe extremamente audaz, você tem duas opções que punga né, colocar esse aqui, que quando a vida dele ficar abaixo de 50%, ele vai ganhar 25% de dano perfurante e dano da arma, ou esse aqui que quando a vida ficar abaixo de 20%, ele ganha 50% de dano perfurante, 50% de dano da arma e 30% de resistência física. Então esse aqui, ele fica muito forte se chegar nesse período aqui. É tipo coisa de dar 3 taps e o janelador do inimigo cair, se ele estiver perdendo. Certamente a macrobacia é bem louca, mas pode funcionar, se der certo os oponentes de jungle não terão chance. e não terão. O nosso Ferrero Wernick pode colocar aqui. Aí aqui a gente recruta 3 matadores né, para preencher o espaço aí. Pesquisa, vamos pegar esse aqui de ordem pública em relação diplomáticas com o Império, porque eu não estou a fim de brigar com o Imperial enquanto a gente estiver esmagando Groob e Urk né. Inclusive a gente tem que começar a fazer umas amizades aqui velho. Ok, então beleza mano. Bom, segue o jogo. Uma coisa também que a gente já pode fazer aqui, é vir aqui e colocar facções inimigas. Não mostre os seus heróis para mim. Facções aliadas, não mostre os heróis. Pode andar ao máximo. Andar ao máximo com os senhores, não mostre os heróis. Pronto. Antes que eu esqueça. É o Visum que você comentou. Seria interessante fazer umas minas subterrâneas. Lugares que você não quer pegar, por exemplo. Mas você pode fazer um dinheiro com as minas. Só que os anões não iriam querer esconder a mina né. Igual os que gostariam de esconder a subterrópole. Então sei lá como é que funcionaria isso. Vamos lá. Tem uma presença militar ali. Eu acho que já vou usar o subterrâneo. Se bem que eu posso pegar a catapulta já? Não. O que? Então... Vem pra cá. Porque aí não tem ninguém aqui protegendo ainda. Aí a gente já rusha essa covil aqui e pega a unidade para recrutar depois. Se a gente deixar ele recuperar, ele vai pegar mais unidade, caramba. Mas tem alguém recrutando aqui em cima. Que ele começa com essa cidade aqui também. O Azrag devastou a cidade de Austermark aqui. Não sei bem porque, mas... E aqui a gente já tem a visão da facção da Neferata também. Que a gente pode acessar por aqui agora. Essa região aqui antes não existia, né? Você pode acessar agora essa região aqui da Neferata através dessa montanha. E também é montanhosa. Então provavelmente a gente vai brigar com a Neferata logo logo. É, o upgrade das unidades é feito por ouro de juramento. A gente não tem nenhum por enquanto. Altair A. Só encanta. Não existe ninguém aqui com o dinâmico. Não existe ninguém aqui. Obrigado, senhoritas. Tem nunca chegando no prino pra você entrar dentro do espírito. Ataca eles! Eu esperaria os 50 para pegar, provavelmente, frenesia ou vigor perfeita para os matadores. Vamos pegar aqui agora a patrulha em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Aumenta mais 10% e nosso alcance de movimento na campanha. E aqui a runa de ferro e fogo. Armaduras entalhadas com a runa de ferro e fogo não dobram nem cedem. Beleza. Pode pegar aqui dois desses, mais um matador. Eu tenho que fazer o meu assalto. 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 E na real eu vou aproveitar esse ouro juramento. Acho que vou fazer um negócio com um gringo. Hummm... Esse aqui é do mod que eu coloquei do Belegar essa semana. Belegar ganhou umas mecânicas na hora da facção dele que eu coloquei. Mas esse aqui não vai ser útil para a gente. Hummm... Resistência física, dano perfurante, mais 12%. Resistência global, mais que 5%. Hummm... Eu vou deixar acumulando mesmo, vai. Um grito diminui a manutenção em 45%. E pelo que eu vi, você ganhou um seguidor que diminui em 20% a manutenção dos matadores também. Eles são quase de graça. Eles são quase de graça top. Esse negócio de aumentar mais de 989 para recrutar Runelords é estranho. Nem sei que eles estão fazendo isso. Um grito. Sim, vamos ter invasão dos homensfera. Incluir famílias relacionadas. Nepotismo não é uma palavra abominada na sociedade dos anões. As guildas incentivam isso, pois dá valor à honra familiar. Um rug. Vem até aqui. O Slayer-in-mei segue a morte. Provavelmente vai ter uns Grubi esperando a gente aqui em cima. Mais um monte de matador, que é só isso que a gente precisa. E agora pode tirar essa aqui que eu já tenho 2 catapulta, não vou querer mais nenhuma por enquanto. E a gente constrói a guarnição depois. Mais importante. Tem uma força considerável aqui de Grubi. Resistência de flecha para nós é meio meia. Porque é só o Império aí que tem para a gente perfurante. Pois é. Acompensa muito mais buffar os matadores. Se eles matarem, não precisa de ter resistência. Um exército. Outro exército. 21 unidades de Goblin para a gente esmagar. E 2 rapazes, vai. Vamos lá. Beleza, tem uns reforços que vão vir lá de trás. A gente tem catapulta, então a gente pode esperar um pouquinho eles ir para cima da gente. E aproveitar o dano. Ok. É isso. Eu vou ficar 3 de vocês aqui. Vocês 3 aqui. E estrondeiros. Atira nos arqueiros dele, que os arqueiros é a maior fraqueza dos matadores. Agora se encostar na gente morreu. Um menino lindo, eu adoro ele, ele é muito estiloso. É a Dix Lev que veio por mod ali. Mas dá pra esperar um pouco ainda. Tomei três anúncios de uma só vez, não aguento mais. Cara, eu programo um anúncio pra aparecer de ruim em uma hora, velho. E a Twitch deve mandar uns aí no meio também, mas não aguento mais. Mas aí não tem nada a ver com isso. Vem Lobinha! Vem Lobinha! Vem Lobinha! Vem Lobinha! Valendo! Aí, já correu ali os lobinhos deles Vem! Precisa de atacar! Vem! Pobre esses dwarfes e rugs! Vem! 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 Eu sou o Slayer King! Move agora! Nada pode nos impedir! Vamos nos impedir! Vamos nos impedir! Sai daqui! Ok, ta vindo uma aglomeração de pessoas ali velho Vamos atirar na aglomeração Vamos atirar na aglomeração Vem! 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 Os clãs se unem! Fires! Vengeance! Nada pode nos impedir! Nós ficamos fechados! Fires! 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 Prontos! Vengeance! Dwarves! Prontos! Agora não pode fugir em Urk! Esmagar a cara! O cara fica fugindo de mim! Agora peguei! Agora você não vai pelo menos nenhum, meu querido! Vem cá! 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 Não ativar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu vou ativar esse golpe mortal, meu amigo. Quero ver os dois correndo. Ainda não ativou. Ah, mas acabou. Só perseguir agora. Só tem dois. Tem 24 ainda. Não sei quem me mostra as configurações de jogo para ver o que está errado no meu, de gráfico principalmente. Ué, mas aí depende do seu computador, não das minhas configurações. Você tem que ver o que o seu computador aguenta. Mostrar as minhas não vai te ajudar muita coisa, não sei qual que é o problema. Sim! Certo! Sagato Mast. Obrigado pelo foco. Seja bem-vindo. Tá, alcançamos um grupo de arqueiro ali. Tenta pegar esses aqui, ó. Gersanois, sai da frente e deixa os rápidos para um anão perseguir aí. Vê se a gente consegue pegar esse grupo. Será? 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 Pegou, 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 pegou! Não desiste não, velho. Vocês tinham cansado o cara. Ah, era arqueiro arco que virou história. O generador deles fugiu mais uma vez com um teco de vida. Teve sorte. Beleza, a gente ganhou aqui uma runa que dá resistência a dano para a unidade constantemente e encorajar para as unidades em volta. Hum, vai para o matador gigante. É a minha unidade que tem mais dano aqui, né? E vamos executar os group. Pode voltar para o buraco que vocês vieram. É, não fugiram muitos. Para a nossa alegria. E eu ainda estou recrutando, então. O que você quer aqui, Valdemar? Ué, porque eu ganhei naquela hora e não tinha aparecido? Runa dos antepassados. Em adversidade, os anões olham para as runas dos ancestrais. Relembrando do dever que agora eles têm que assegurar e se recusam a ceder. Regente do coro. Um dos típicos dilemas do regente do coro é... Com quantos versos da Ela era só uma filha de Haffling, eu vou agraciar o embaixador élfico. 260 completos, uma versão reduzida de 180 estrofes. Ordem pública mais 1 e maculana mais 2. O negócio que reduz a manutenção do matador já está equipado? Tá, então, top. Os matadores estão custando pouquinho. Aqui... Eu não vou precisar desse aqui ainda, mas eu vou focar nesse aqui depois. Mas eu quero realmente pegar esse aqui mais rápido, então eu acho que vou gastar aqui sim. Rival destruidor. Não tenho medo de você. Meus queridos antepassados são mais velhos e sábios que suas divindades sombrias e perversas. Força da arma mais 15% ao lutar contra guerreiros do caos em Norska. E para você a gente coloca aqui o mestre da forja. Para a gente ganhar ouro de juramento. Você vira história. A gente não tem um exército grande! A gente não tem um exército grande. Se aquele exército grande não deu um desafio, imagina isso. O orc e sida. Sempre que pisarem peles verdes, limpa sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitória sobre as peles verdes várias vezes. Por vencer garantida ou evermaid destruída Poção de temeridade Aqueles que beberem deste extrato podem ser tolos Mas são tolos corajosos, isso sim Pode tirar esse negócio aqui Esse aqui também é do Belegar Essas coisas aqui Não vou usar Mais matadores Agora a gente coloca esse aqui Desgraceiros Aqueles que assumem o manto do matador São blindados para o combate E desfrutam da bênção e proteção de valaia Taxa de reposição mais 30% Por unidades de húngaro e matador Tempo de recuperação de ferimentos menos 2 E bônus de vestido mais 30% por unidades de matador E aqui a gente coloca a presença Para bufar os matadores Há senhores que radiam força, confiança e medo Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Pode colocar calor da forja Aí você consegue bufar quem tiver na sua volta Decreto Põe o de crescimento A famosa aqui Tô testando impérios mortais com o império no caos lendário Quero ver o que acontece Vai acontecer desgraça Não espero outra coisa Grobson louco de confirmado Pois é Voldemort quer achar o primo Quero achar o primo dele Voldemort Realmente O cara nem se esforça mais para pensar numa piada É qualquer coisa Não é nem piada ruim Mas é só qualquer coisa Vamos fazer que o slave de servo não Tá doido? A gente vai ajudar que o slave Vamos pegar esse daqui Pegar mais item de magia Lançadores de feitiços podem sentir quando a magia está próxima ou sendo canalizada pelos ventos Mais 5% de chance de achar um item mágico Agora a gente tem aqui a facção do Asrag Então vamos no subterrâneo até aqui Não tem ninguém em casa Mas o exército dele está aqui Quem sabe ele volte aí para defender Aqui coloca esse daqui Aumentar a renda para não ficar negativo I grow restless Vamos lá. Só vai mandando aquele Zip. Diplomata dos Anões. Anões ranzinzas e que vão direto ao ponto não dão ótimos diplomatas, mas alguns são melhores que outros. Relações mais 10 com humanos, elfos nobres e um eslagarto. Oh, Tizarina Catarin Bokha. Você não está em guerra com os caras, sai fora. Porque eu também não estou, mas eu vou estar agora. Minha command é atacada. Minha command é atacada. Chifre prateado da vingança. Quando soprado, o chifre prateado ressoa em uma nota limpa, que traz esperança para os anões e um destino negro para o inimigo. Ok, mais bônus de vestida para os aliados em volta. Mas você já está com a opção da temeridade, que te deixa inabalável. Se bem que você já é inabalável, então eu coloco para esse cara aqui. O chifre está aqui, que eu quero pegar o ouro. E aqui agora, deixa eu ver o que eu vou pegar. Mais ação diplomática com os humanos? É uma boa. Não quero guerras necessárias com o império aqui, se eu puder evitar, velho. Porque o meu foco é outro. Depois daqui a gente vai para a Norsk, direto. Então, na verdade não. Depois daqui eu vou pegar a Neferata, senão ela vai me atacar pelas costas. Aí depois que a gente pegar essa província, a gente vai para a Norsk. Não, acho que é. Se eu chamar você para participar da guerra, eu só quero roubar a cidade ali de baixo, da minha província. A Kizlai vai ser aliada, a gente não vai ser vassada, velho. A Dreyka indo para cima de Wastermark. Não julgo porque eu fiz o mesmo. A gente vai ter que resolver essa treta aqui ainda, né? Passar em cima da Dreyka, velho. Senão o império vai tomar o wipe para ela. Fazer a Dreyka de vassal, nada. A gente vai criar uma madeireira lá, velho. Vem defender sua cidade, Azag. Aqui a gente coloca esse aqui agora. Herdeiros de Grimnir. Determinados que são quando os anões entram no combate, recuar não é uma opção. Só vencer ou morrer. Ataque corpo a cor mais 4 para matadores, matadores gigantes, marteladores e quebra-ferros. E para outras unidades de mod ali também, mais 4. Coloca agora aqui de novo. Se bem que... Não, essa mana não causa mais dano. Liberar essa mana ali seria bom. Não, vamos liberar as unidades, vai. Vamos tirar a magia do inimigo. Amplifica-se a resistência natural dos anões à magia para refriar os ventos da magia. Beleza. Um. Bom, não vou querer pegar minerador. Essa guarnição ali já está feita. Covil. Melhor a você, porque você é o que está mais na cara aí da Neferata. Que não vai demorar... Não, na verdade não, calma. Aqui, faz o ouro. Isso aí é louco. A Draka de vassalo, velho. O que a gente vai querer com uma árvore louca? Azag, seja bonzinho e volte para a sua cidade para ir... Isso! Senão eu ia ter que caçar seu exército. Isso é muito chato, é isso. Pena que não é o Azag que está aqui, né? Foi ferido. Deve ter atacado o Aster Mark do Montpau. Pensei que o vampiro chamava-se Valdério e não Valdemar. Essa era piada, porque eu não entendi, de verdade. Valdério e não Valdemar. É, eu realmente não entendi. Adoro o ouro. Clima desfavorável, triste. Capricho da natureza na nação defasta. Seja o que for, esse período de clima ruim, prolongado e raro, está castigando suas forças armadas. A reposição diminuiu, mas a garantia de comida faz os recrutas aceitarem qualquer coisa para servir. O custo de recrutamento diminuiu. Ah, é hora de passar o carro aqui. Espera, o Azag voltou? Ah não, é só um cara com nome parecido. É só um monte de goblins, mas vamos lá esmagar eles. Tem que tentar principalmente matar esse cara que está do lado de fora aqui. Nossa. Opa, o cara vai nascer aqui? Top. Vamos acabar com ele rapidinho. Puxo. Puxo. Tem que ir nao, mas beleza. Puxo. Slayers! Puxo. Slayers! Dwarf Warriors! Lord of Vengeance! Taca da puta, siga aqui, aqui, balesteiros, hum, você deveria estar aqui, cadê, cadê? Vem cá, meu xamanzinho, querido, toma ai um dano de 700 de dano da arma, ah, você pula ou eu também sei pular, meu querido, sem segredo, bata nele, um Grin, isso, pare de ficar comemorando, comemora depois que você bater nele, metade da vida, o cara até caiu no chão aqui, não peça não, maluco, não peça não, fica de boa ai, Corre isso, corre pro outro lado, corre pro outro lado e consigo finalizar você, aumentar o bono de vestida aqui, se a gente conseguir acertar agora seria uma maravilha com esse bono de vestida, velho, Ele voltou a jogar uma magia ainda, maldito, na real ele nem correu né, Veja gente, ta na hora de correr pra cima deles, chega de brincadeiras, Cada um com seu grupinho, bonito, Bonito... Ei Rafa, boa noite, beleza? Vamo lá time! Todo mundo gritando por Grimnir na vestida hein, vamo lá! Por Grimnir, todo mundo gritando! Esquece a magia, ela não nos afeta! Vambora! Vamo àкой! Vamo lá! Vamo lá, umitanidade! Correira! Reforcenta! Vamo lá! Lágrina das nées! Hei estará rancorando Lágrina das nées! Tadinhos nosqueiros anões! Vamos salvar os guerreiros anões ali do meio Ae, só mais um hit, só mais um hit! Só mais um hit, Hungry Hungry, por favor, só mais um hit Não acredito que vai deixar ele fugir Ae, você até golou muito, Hungry Ae, você até golou muito Ae, você até golou muito Ae, não foi por você que finalizou Hungry Mas tudo bem, o que foi a不起 Mas tudo bem, vai fingir que foi você Ae, ae, ae Que alheia muito rápido pelas suas perninhas Ae, o que foi a不起 Ae, ae, ae Ae, ae Beleza Rafa, boa noite Músicas Aí todo mundo faz piada ruim mano, a pessoa não está reclamando só das suas piadas não, eu reclamo de todas as piadas ruim Fica triste com isso não Você que já é um padrão do chat, mas eu reclamo de todas É, só cortei a cabeça do outro ali para garantir também, já era Beleza, a gente vai ocupar isso aqui também para fechar a província E a facção do Azag aí já virou história, pena que ele não estava vivo para eu ganhar tributo dele, que eu acho que dá recense a magia Mas tudo bem, já tem uma fábrica ali para dar dinheiro para a gente 8 turnos para a gente poder construir level 3 aqui e liberar a construção do herói matador, que é esse aqui no caso Vamos ver aí né Tá, a corrupção do vampiro aqui está bem alta velho, bem alta E provavelmente é porque tem um vampiro lá na direita cuspindo corrupção E outro vampiro na esquerda cuspindo corrupção também, então o negócio está foda Tem que resolver essa treta logo aí, essa aqui ó, na real é aqui Corrupção do vampiro que província de adjacentes mais 5, a gente tem que rushar lá na neferata velho Senão essa aí vai ser um... A pedra da nossa vida A decreta aqui eu vou deixar imaculada aí a ordem pública Porque aqui por enquanto não tem guarnição né Vai demorar 11 turnos para... Ter crescimento Você quer ir em contra? Não, mas ia falar que até que deu uma ajuda nos FPS, negócio de deixar o retrato 2D e as coisas que eu abaixei viu Tava precisando velho Campanha por algum motivo aí tava travando pra caramba pra mim Que leve já tá indo pra cima de Norsk, nem me espera A conselheira vai ficar falando aí né velho As falas da conselheira é meio foda gente, então eles falam que você é muito bom, parabéns Agora que a hora da desgraça é uma lembrança distante, os anões devem buscar o futuro e a restauração de Karazhan Kor Quanto mais territórios próximos ou mesmo distantes das suas tradicionais montanhas natais os anões conquistarem, mais os antepassados ficarão satisfeitos Beleza Vem pra cá, vamos pulando no subterrâneo até chegar na Neferata lá velho Enquanto isso a gente vai acumulando dinheiro aí Lá já tem o que? Dois exércitos? Dois exércitos, vai ser vampiro pra cá, agora só tem 12 Bom, pelo menos a cidade dela é a principal da província, então já ajuda a gente nessa bagaça Conselheiro traidor, mas por que traidor? Pra ser traidor ele tem que estar do seu lado, e ele nunca esteve do seu lado Tudo que ele faz é pro mesmo objetivo velho Então, vamos lá Eita, deixa eu ler outro negócio do jogo Ato vergonhoso, nosso íntimo aliado, um da influente que participa do conselho de diversas guildas Desonrou o nome da família dele com uma atitude covarde Ele certamente merece fazer os juramentos dos matadores e ser exilado Mas assim perderemos sua influência Não, meu amigo, jure aí porque aqui é o rei dos matadores Então você tem todo o direito de se juntar a nós A minha reposição de momento está inexistente Por causa disso aqui Aí meus anões aqui não se recuperam Então tá, né? Bom, vamos colocar... tem uma coisa da Imaculada aqui, se eu não estou enganado Na Ordem Pública Acho que Imaculada dá pra frente, é aqui, ó Até chegar aqui demora bastante, 25 turnos Vamos colocar o negócio dos matadores logo Patrulheiros Acho que tem aqui no começo que bufa a infantaria com o machado Não, não... opa Unidade de anões com armas de mão 24 turnos também, longe pra caramba Ah, então acho que esse crescimento aqui, vai Aumentar a renda dos povoados, as fábricas e... Já pega um crescimento e pode dar melhorar as cidades rápido Essa província vai ser difícil, é porque tem Corrupção Vampira e Kiss Cavem, pra cuidar Pô, a opção ali tá doida Eu já devia ter pedido package na agressão com Kiss Lab, antes que eles não gostem de mim Em tese era pra ele fazer você matar todo mundo do mapa, porque ele fica falando que todo mundo é seu inimigo e quer te matar Pra fazer o pessoal jogar fora da lore Na verdade é pra facilitar o trabalho do caos depois, né Mas se eu mata todo mundo aí que o caos tá vindo, aí quando ele vier vai ficar mais fácil E aí, Gamenón, boa noite, beleza Você pode colocar aqui Tirar a magia dos vampiros Vem pra cá Próximo turno é cortar a cabeça de... Morto-vivo Você vai colocar aqui E agora, frenesi Porque esse aqui é muito bom, velho Mas vigor perfeito Faz um estrago Eu vou de vigor perfeito Ok, ok, ok Essa província é que eu acho que não tem ninguém, né Essas duas terras escuras do sul Porque esses canes aqui, eles só tem um povoado Então realmente eles não tem nada Beleza Fazer amizade aí com as facções de humanos que a gente conseguir Que vai ser útil E aí, meu? Eu vou precisar passar na terra de vocês E se vocês não fizeram o pacto Vocês vão estar atrapalhando o meu caminho Mas tudo bem, eu aceito só 300, vai Bom, essa facção de kids' leve também não tem interesse em atacar ela Ela tá em guerra com os Skavens Só vou precisar de acessar os trolls pra passar aí dentro depois, né Porque é caminho pra Norsk Você pode falar antes de mim Não É, ele não vai gostar muito da gente por causa do evento que apareceu agora Mas daqui a pouco ele vai mudar de ideia Ah, decorar atributo é normal, mago Vocês aí acompanham meu canal aí por tanto tempo Já que vocês também já devem ter um monte de atributo na cabeça Pra falar decorado Ó, o Von Karsten ali, Manfred Declarou guerra no Império Talvez a gente tenha que dar um pulo lá pra ajudar Mas primeiro deixa eu cuidar da Neferata Porque ela tá atrapalhando aqui minhas cidades, velho E já não é difícil de controlar essas cidades aqui Tendo um exército só Quer dizer, já não é fácil, né Não é difícil, eu falo E Kislev declarou guerra na facção de Nurgle Que infelizmente ainda não tem o Senhor Lendário deles Tá, o que temos aqui Muito, muito, muito esqueleto Na cidade de muralha ainda? É porque é da província, né Tá, é bom É bom ser muralha Porque aí nas muralhas a gente vai ganhar O problema é que vai ter uma série de magias aí De parágrafo espiritual, né Eu tenho medo pelo Ungrin Que magia é essa aí? Opa Jão, o frango Muito obrigado pelo sub, velho Seja bem-vindo aí, velho O livro dos rancores dos anões, velho Aproveita sua estadia e tome cuidado, hein Você está em júri do rei dos anões agora Ele spawna uma unidade de guarda da tumba Do rei da tumba, imagina, né Tranquilo, aí tudo vai virar poeira no nosso machado Literalmente Vamos lá Pináculo de prata Let's go E aí, Matheus, boa noite Bom, eles não tem arqueiro, então vamos Lotar a muralha lá já com uma unidade só Se possível também vamos nos esconder dos projéteis aqui Ele tem um grupo de milícia livres ali É bom a gente explodir eles, né Podem se tornar chatos Tá, só preciso tirar vocês daqui E aí eu fico só com uma torre me atirando Então arqueiro é muito bom contra esse dinossauro ali Porque ele dá dano em área, né, velho Se você juntar muito mili em cima dele, ele limpa todo mundo O que é isso aí? Miasma E aí, rapaz Por que não apareceu as notificações da live? Será que ela vai aparecer? Ué, deram o sub quase agora e apareceu normal Por que não apareceu? Enfim, sei lá Muito obrigado pela rescissão de 10 meses aí, Matheus Eu acho que só vai atrasar a notificação, né, mas deve aparecer Aê, aê, bonita Mais um mês aqui não Eu sei o que escreveram, tá, vamos de um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Sim, 10 meses Ó, esse aqui é o modelo da Neferata aí Pra quem não tinha visto ainda pessoalmente aí, ó Veja essa lamiana linda, glamourosa, exuberante, rainha Neferata Linda Pisa menos, mano Que isso, velho, tá comendo aqui meu Apareceu outra rapida, né, velho Comer o meu engenheiro único, velho Vengeance O peixe de ferro fala A parte triste que ele vai correr lá pra baixo E se matar, provavelmente Hum, tem uma guarda-tumba aqui, hein Se conseguir acertar ali Já ajuda bastante Eu não consigo chegar na vampira deles Tá um trânsito Vão subir mais matadores aqui, velho Ainda temos bastante matador pra jogar ali, velho Espero que ele consiga fugir pelo portão de burra, sem preocupações Pois é, né, velho Os queridos tem golpe mortal, mano Fortinho, fortinho Mas a gente vai se divertir bastante A gente vai matar bastante, vocês vão ver Você não fugiu Você tava no portão, onde você tá indo, velho Pô, tinha fugido bonito, mano Aí, trolou Cara, ele é muito morcego aqui na muralha, velho Vem, eles estão nos armados Vem, vivaço Só voltar agora, amiguinhos. Tem três vampiros aqui na muralha e eu não estou conseguindo bater em nenhum. Eu chego do lado deles e eles teleportam para o outro lado. Cara, os caras estão vindo atrás para perseguir eles. Vamos aproveitar e limpar essa guarda-tomba ali, né, velho? Guerra de Vengeance! Veja longe, veja rápido! Espero que eles sejam os únicos morcegos. Ok, só tem esses. Tá doido, velho! Ah, tem um grupo de pistolera tirando aqui, velho! Isso é tão triste! Caraca, velho! Que ódio é esse o meu ferreiro único, mano! Nunca vi a máquina me perseguir assim. Caraca, velho! Consegui chegar em um vampiro! Consegui! Consegui chegar em um vampiro! Consegui! Vengeance! Sim! Voltou, 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 voltou! A parte boa é que eles mataram uma guarda-tomba para mim aqui. Até eles chegarem no portão acho que eu consegui trazer os... Sumou a idéia! Falou a vida! Feio ao voluntário! Passem um espelho! Passem um espelho! Os filhos aqui, meu amigo, ainda tem referência pra matar, socorro! Até o ultimo matador! Realmente eu preciso trazer mais matador aqui, velho Os pistoleiros deles estão quase mortos Os nobres filhos ali Guarda-tumba aqui Pode tirar Munição que sobrou Cadê os arqueiros? Que susto Tirando aquela guarda-tumba lá dentro Tá chegando ai meu consagrado Armadura pra todo mundo ali Finalmente a pausa da armadura Ataca os arqueiros! Acho que o Targon da 4 mil mortos é um pouquinho difícil A vida do matador não é fácil, meu amigo Temos 3.800 Já foram mil A vida do matador não é fácil de forma alguma, chavosos Mas eles sabem disso quando eles pegam um juramento pra fazer Começam a cair Eles são Rungos! Wow! Rune! 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 Eu só quero alcançar um dos esqueletos inka-los! Um dos vampiros, quer dizer Rune! 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 Nossa, você vê que é o mesmo cara voando ali no chão, velho. Um foi, um foi. Relaxem, relaxem. Ela tem muito matador querendo matar aqui, velho. Mais armadura para todo mundo aqui. Vem! Vengeance! Essa será uma boa chance, Sid. Vem! Mais um vampiro foi fazer história. Quer dizer, virou história. Os pistórios voltaram? Não! Vocês estão subindo? Não, não. Volta aqui. Vem! 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 Ó, vamos descer ali. Que é isso. Vem! Os trondeiros podem subir nesse cantinho aqui. Vem! Eu sou o Slayer King! Eu sou o Slayer King! Esse é o mesmo mod que eu estava testando ontem. Mesmo mod do que? Eu estava testando Skaven ontem. Ah, sim! Ah, da Neferata sim! É a facção da Neferata. Eu mostrei no finalzinho a facção da Neferata. Um dos trondeiros! Certo! Os trondeiros já estão subindo aí. Eu vou subir os balesteiros aqui também. Ou isso. Olha se eles já estão subindo? Na verdade, eu cliquei para subir os balesteiros na vez dos trondeiros. Na verdade, eu cliquei para subir os balesteiros. Vem! Vengeance! Vem! Valleiros! Vem! 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 Apenas começar, certo? Força de redoxes! Os arqueiros vão ficar aqui fazendo o apoio de projétil, né velho? Padrão. Muitos foram mortos nessa batalha, mas todos eles sabiam o que eles estavam fazendo. Começam a cair! Por vencedor! Não um dao vai se arrepender! Chegou agora! Brunsmith! Brunsmith! Os clãs se unem! Muitos! Meu amigo não para de vir! 3200 ainda! Já matou 2.800! Nossa, essa batalha vai ter o pessoal sem a gente ganhar! Definitivamente vai entrar para a história sem a gente ganhar essa batalha. Meu amigo, é muito muro vampiro, velho! Vambora, vambora! 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 Cadê aquela armadura top? 8 segundos! Vambora! 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 Eu tenho o esquina do corporal, e eu preciso expulá-lo! Um esátil muito grande, o ex-manbundo! Como poderá poderá poder mixturear ou poderá? Adore! Existe aos cantos! explosion, idiot! Pega esses pistoleiros ali, velho. Neferata, onde você está? Matadores gigantes, vocês logo aqui atrás. Tem uns 20 segundos aí para a próxima runa. Nossa, tem uma galera no meio ali, velho. Os números deles vão descendo rapidamente, como vocês podem ver ali, velho. Número não é problema, velho. A gente mata. Vampiro não, morto-vivo, exato. Morto-vivo, desculpa. Mais 30 segundos. Ainda bem que esse cara não morreu, velho, porque essa runa aqui... Salva muito, meus matadores. Beleza, tá aí. Ele matou 100, ele matou 130, 200, 161, 37, 12, 22, 327, 112, 223, 237. Rapaz. Mais zumbis, se aproximam. Tinha uma guarda da tumba aqui, hein. Agora é uma briga de pesquisa. Agora é uma briga de pesquisa. Mas estou levando os jogadores aqui para arregaçar ela, velho. Nossos matadores gigantes podem descer aí. Precisa pegar a posição. Calma aí, está quase. Arregaça a guarda da tumba aqui agora. A. Tenta. Embora. Tenta. Abre. Toda. Traga mais para mim, Neferata. Deixa eu subir o ferrero. Eu vou deixar ele escondido aqui atrás, só para ele usar o negocio de vestida dele, velho. Atira na guarda da tumba que vocês estão esperando. Vai. Estamos em 2000, vamos lá galera, 2000 mortos vivos. Você consegue acertar em outro grupo então? Tem outra guarda da tumba aqui na frente, está mais fácil isso aqui? Ah, beleza, parece que tá. Tem bastante guarda da tumba aqui, velho. Subiu aí? Beleza. Vem pra cá agora, desce aí. Atragar esse catapulto pra lutar? Não compensa, mano. O sindicato dos zumbis e esqueletos lutaram por antes pelos direitos deles como os vampiros, para se chamar de mortos-vivos. E o Zenko que está desrespeitando a luta por o retaliado zumbi. Eles não podem reclamar se ele estiver morto, velho. A verdade é essa aí. A verdade é essa aí. A hora de dar para a guarda da tumba que tem bastante guarda da tumba aqui, velho. Socorro. Só preciso flanquear com essa guarda da tumba ali Aí a vida dela vai descer Beleza, Gameron Ok, runa de armadura Vamos lá, Kazu Ah, ele chama de Unganaz, Unganaz é morto-vivo Não é o que eu li na Wicke, é o Wicke que tá errado É Unganaz, velho, morto-vivo Espero que você tenha mais inimigos para mim, né, Ferata Porque aqui tá acabando Ainda bem que ela não tem parasita espiritual, vai, senão vamos ter um amor Agora a tumba tá quase nas últimas Quanto falta? 1800, vamos lá, velho, a gente matou muito o morto-vivo, velho Ai, que maravilhoso A Neferata decidiu se juntar à batalha, hein, atenção A Neferata cansou de ver os mortos-vivos dela morrendo Embora eles estejam mortos E ela tá vindo aí pessoalmente agora pra bater no Unganaz E ela é minha massa intensa pra ele, velho Não é à toa, ele tá com pouquíssima vida Vai, Hungria Vai, Hungria Cadê? Nós merecemos o que? O maco do bruxo terá ser cumprido com a placa Tá bom É uma ordem Dwarves, prontos de acesso! Olhe para que os Dwarves estejam interessados! Desculpe desses inimigos! Pode ser que ele morra! Não é o que eu vou passar neste dia! Calma aí, calma aí, calma aí! O que é isso? O que é isso? Ah, ele levou com a guarda da tumba! Ele levou com a guarda da tumba! Se não tivesse mais vida, eu não queria deixar você lutando, mano. Mas o negócio está feio, é para o seu lado. Ataca! Agora! Move, agora! Estranque os arqueiros! Estranque os arqueiros! Aproveita que ele vai fechar tanto estrelas! Vai lá agora! Só precisa de um tapa bem dado, velho! Um tapa bem dado e ela derrete! Está tudo igual agora, velho! Quem acertar, mata! Está lá, velho! Isso aí, Ungrin! Porra! Vengeance! Move! Os arqueiros estão em casa! Isso vai acontecer! Tem uma guarda da tumba aqui, velho! Achei que não tem vida para ficar brigando com uma onda de perfurante não, velho! Vem para cá agora vocês, velho! Vem para cá agora vocês, velho! Vocês vão acertar melhor ali! Vem para cá agora vocês, velho! Vem para cá agora vocês, velho! Vem para cá! Vem para cá agora! Põe os arqueiros! Vem para cá agora vocês! Meu amigo Você realmente está recrutando muita coisa Estão acertando os montantes pelas costas Com os trondeiros ali Ainda apareceu um grupo de milícia livre ali também Nossa Guerreiro Esqueleto Zumbi, Zumbi, Guerreiro Esqueleto A gente meteu no mal de cavalaria Mas a gente é anti-grande, então cavalaria não é problema Tá, agora a turma deles aqui está quase, que ela invocou Os montantes são metade da vida Para os ancestores de deuses! Vem eles! Apenas os necromancers e vampiros! Nós somos os inimigos! Cláudia! Cláudia! Sim! Sim! Kazook! Apenas eles! 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 O que a vencer está saindo? Apenas eles! Apenas ele! Apenas eles! Apenas os negros são de morte! Apenas eles vão afastar! Apenas eles! Nada pode nos derrubar! Não! Não! Para os Ancestores! Na minha ordem, eles morreram! Slayers, matem os orques! E... não! Slayers! 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 Strandeiros, vêm para a briga! Vem para a briga, Strandeiros! Precisamos de cada homem que conseguiu segurar um machado! Ataca a terra! Slayers! Está a menos de mil, hein! Menos de 1.000 time Aqui é tudo zumbi né, zumbi, guerreiro esqueleto, dois guerreiros esqueleto e um zumbi Vem! 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 Para o cair, King! É uma recolha! Cazook! Vem! 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 Que ordem! Basta com meus inimigos, fique morto! Toda com seu inimigo! Pela minhas barbas, continue morto! Os cavalos caem aqui e ali, velho. Vamos lá, galera da catapulta, vinha de frente. O axo de Diago, primeiro! Faltam 600! Pena 600. O Hungrim não cansou de ficar olhando só, ele quer ir para cima. Vamos lá, Hungrim! E... acabou! Para você que não acreditou, meu amigo. Tá falando com o rematador aqui, velho. Isso é louco! Que batalha, velho! Acabamos de começar a campanha e começamos como já, né? Acabamos! Agora é só cortar a cabeça de... Humano seduzido por Lemiana aí, ó. Toma, aperte a cabeça aí. Alarix-te! Retreat! Os clãs se unem! O Hungrim Iron Fist! É, golpe mortal fez um estrago, mas tem golpe mortal dos dois lados, né, velho. O Hungrim aqui, ó, força da arma dele, golpe mortal ativa, ó. É isso que eu não ativei essa aqui. Mas se eu ativer aquela magia ali... O ataque da arma dele vai pra quase mil, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí